O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Glória a Vó Senhor Naquele tempo Os onze discípulos foram para a Galiléia O monte que Jesus lhes tinha indicado Quando viram Jesus prostraram-se diante dele Ainda assim alguns duvidaram Então Jesus aproximou-se e falou Toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra Portanto, e de fazer discípulos meus todos os povos Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo E ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei Eis que eu estarei convosco todos os dias Até o fim do mundo Palavra da salvação Glória a Vó Senhor Meus queridos irmãos e irmãs Com grande alegria Celebramos a solenidade da Santíssima Trindade E por que a igreja celebra Um domingo após o Pentecostes A festa da Santíssima Trindade Bom, em primeiro lugar Porque foi assim que nós descobrimos que existe uma Trindade Ou seja Nós ouvimos na oração inicial da missa Nós rezamos a Deus Pai Que revelou o seu mistério ao enviar ao mundo O Filho e o Espírito Santo Ou seja Nós estamos aqui diante não de uma teoria De um teorema De uma realidade Que por mais que a gente pense Nunca vai ter resultado nenhum Na nossa vida Ah Deus É um só Deus Três pessoas Três pessoas Um só Deus Uma matemática impossível Não, nós estamos diante De uma realidade Salvífica e histórica Estamos diante da história Da nossa história Da história de nossa salvação Deus Querendo que nós participássemos de sua felicidade no céu Apesar de nós merecermos o inferno Apesar de nossos pecados Deus quis trazer a paz conosco Nos perdoar de nossos pecados E nos convida a participarmos da sua felicidade no céu É salvação E então Neste ato de salvação Deus Vindo a este mundo Para nos salvar Ele se revelou Essa é uma das coisas mais maravilhosas A respeito Do mistério De Deus Deus Salvando Se revela E se revelando Nos salva É uma realidade Em que os atos Que Deus fez Para nos salvar Revelam Quem Deus é E a Revelação Que Deus faz de si Nos salva Vamos entender isso Vejam só Gente que maravilha Maravilha das maravilhas Primeiro O que é salvação Se nós não entendermos O que é a salvação Nós não vamos entender nada Da trindade E o que é que a trindade Tem a ver com a nossa vida Com o nosso dia a dia Com a nossa vida cristã Vamos lá Vamos entender isso O que é a salvação Nós Somos Humanos Somos criaturas Uma criatura Elevada Claro Nós somos muito mais Do que os animais As alegrias Que nós temos Animais Não tem Os animais Por exemplo Eles não tem Gratidão Você já parou Para pensar Como nos traz A alegria A gratidão É que nós estamos Num mundo de ingratos Né Nós somos num mundo De pessoas ingratas Então a gente Essa felicidade humana Da gratidão Ela saiu Da nossa experiência Do dia a dia Nós estamos num mundo Que é assim Você vai ao balcão Dos Serviços De atendimentos Ao cliente E você bate no balcão E diz Quero meus direitos Nós somos Uma sociedade Onde só tem direitos Uma sociedade Onde tudo que me É dado Já me era devido Você não está fazendo Mais do que sua obrigação Uma sociedade assim Numa cultura assim A gratidão Desaparece Por quê? Porque você Não é mais formado Para Dizer Nada me é devido Tudo me é Dado A gratidão Você chegar E pegar um copo d'água E dizer Meu Deus Eu não mereço Tanta gente Com sede No mundo Eu tenho água Eu posso beber Gratidão 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 Porque não me é devido Gratidão Porque Eu Sou capaz Com a minha Inteligência Os animais Não tem essa Inteligência Eu sou capaz De com a minha Inteligência Reconhecer O dom Me recordar Dele Memória E nessa memória Louvar E dizer Como Deus É bom Tem água No meu copo Gratidão Vejam Isso traz Alegria As crianças Mimadas Aliás A nossa sociedade É exatamente isso Uma sociedade De crianças Mimadas As crianças Mimadas Se tem Uma coisa Que desaparece Do coração De uma criança Mimada É a gratidão Porque tudo Não passa De obrigação Você está me dando isso? Mas é sua obrigação Qual é a característica Da criança Mimada Ela é triste Ela é mal humorada Ela é emburrada E não temos A felicidade Eu estou dizendo isso Para vocês Aqui Estou gastando Esse tempo Para vocês Entenderem Que mesmo Sem nós Falarmos Da vida Sobrenatural Existe Na humanidade Existe No ser humano Uma felicidade Que os animais Não tem E quando o ser humano Rejeita Esta felicidade Quando o ser humano Deixa de olhar Para isso Que é elevado Ele se torna Um ser humano Insuportável Ele se torna Mortífero Para ele mesmo E para os outros É horrível isso Gratidão Alegria Vejam Existem felicidades Humanas Que estão acima Das felicidades Dos animais Agora Deus Não quer que nós Tenhamos somente Uma felicidade Humana Deus quer mais Deus quer nos dar A sua felicidade A felicidade Do pai A felicidade Do filho A felicidade Do Espírito Santo Deus quer nos dar A sua felicidade Deus quer que nós Participemos De sua felicidade Eterna Então Os seres humanos Que haviam Pecado Ingratos Os seres humanos Que pecaram Contra Deus Ingratos Voltaram As costas Para Deus Ingratos Não obedeceram A Deus Ingratos Ao invés De servir A Deus Com gratidão E com alegria Os seres humanos Voltaram as costas Para Deus E o ofenderam Não somente O ofenderam O mataram Na cruz Deus mesmo assim Deus queria Que nós Participássemos De sua felicidade Ele veio Deus veio Meus queridos Deus Para que nós Não ficássemos Sozinhos Ele criou Para a segunda Pessoa da Santíssima Trindade O Filho Deus criou No ventre De Maria Deus criou Uma humanidade Uma natureza Humana Um homem Corpo e alma Este homem Corpo e alma É Deus Que se fez homem Deus E então A partir de Jesus Nós temos um homem Que conhece Deus Como Deus Se conhece E que ama Deus Como Deus Se ama Jesus É uma Novidade Magnífica Só de Jesus Existir Nós já deveríamos Rodopiar De alegria Existe um homem Que ama Deus Como Deus Merece Ser amado Porque ele conhece Deus Como Deus É Existe um homem Uma alma Humana Nós Nós iremos Nós iremos celebrar Isso Não nessa Sexta-feira Na próxima Na Sagrado Coração De Jesus Que é Sagrado Coração De Jesus É uma alma Humana Que conhece Deus Como Deus Se conhece Que ama Deus Como Deus Se ama E que portanto Nos conhece Como Deus Nos conhece E nos ama Como Deus Nos ama Uma alma Humana É o coração De Jesus Só o fato De existir Um homem Assim Uma pessoa Divina Que se fez Homem Só o fato De isto Acontecer Nós já deveríamos Dar cambalhotas De alegria Nós somos Amados Por Deus Num coração Humano Com vísceras De amor Deus então Apesar de nossa Ingratidão Apesar de nossa Desobediência Apesar de nossa Miséria Apesar de termos Perdido o céu E merecido o inferno Apesar de o rejeitarmos E ofendermos Deus veio Se fez homem E naquele homem Jesus Nós temos A revelação Da primeira parte Do mistério O homem Jesus Não é homem É o filho eterno De Deus Mas que novidade Extraordinária Deus tem um filho eterno E nós não sabíamos isso Que Deus fosse eterno Sabíamos Mas que Deus Tivesse um filho Eterno Como ele E que esse filho Veio E se fez homem Que mistério Que grandeza E porque ele veio Veio Para que Um homem Amasse Deus Como Deus Merece ser Amado Veio fazer Justiça É justo É justo É justo Que a humanidade Ame Deus Como Deus Merece ser amado Finalmente Foi feita a justiça Naquele Homem Que passou aqui Nesta terra Fazendo o bem E que foi Trucidado Dilacerado Devorado Devorado Por cães Raivosos Que somos Nós Esse homem Amou Deus Como Deus Merece ser amado Profunda E mais perfeita Justiça Mas não somente Ele nos amou Como nós Não merecíamos Ser amados Profunda Infinita Misericórdia Meus queridos Em Jesus A perfeita Justiça E a perfeita Misericórdia Deus é amado Como Ele merece Nós somos Amados Como não Merecemos Nós Mereceríamos Os castigos Eternos Do fogo Que não se apaga Nós Mereceríamos Ser Escravizados Por Satanás E pelos seus anjos Por toda a eternidade E no entanto Nós que merecíamos Ser escravos De Satanás Fomos servidos Fomos servidos Pelo Senhor Dos senhores Ele veio lavar Os nossos pés O lava-pés De Cristo Na última ceia É um símbolo Um sinal Um ato Simbólico Do que Ele fez Na cruz Com o seu sangue Ele se rebaixou E lavou Nossas sujeiras Aquela água Derramada Na bacia Para Lavar a sujeira Daqueles pés Dos discípulos Podemos imaginar Os pés Castigados Daqueles doze apóstolos Homens Não acostumados A viver Na sociedade moderna Com os nossos pés Protegidos Por sapatinhos Mas com Os pés Expostos Pelas sandálias A poeira Ao tempo A secura Do deserto A lama E a todo tipo De injúria Pés feridos Pés calejados Pés sujos Pés Mal cheirosos Imaginemos Aqueles pés Sujos De feridas E Deixa eu dizer De doenças Pés doentes Sabe Deus Que tipo de doenças Tinham aqueles pés O Deus Eterno Se rebaixa E se ajoelha Diante destes pés E lava Neste ato Jesus estava Mostrando Visivelmente O que ele fez Invisivelmente Na cruz Na cruz Deus Veio do céu Para lavar Sujeiras Muito mais Porcas Muito mais Abjetas Jesus Do céu Veio lavar A nossa Imundice A imundice De nossas Almas Quando nós Olhamos Para uma fila De confessionário Nós Não vemos O invisível Mas o invisível É que Pessoas Sujas Em suas Almas Santa Tereza Dizia assim Que uma alma Em pecado mortal Deus deu A alguns santos Essa graça Não sei se é graça Ou se é desgraça Mas todos os casos Deus deu A alguns santos Essa graça De ver O que é uma alma Em pecado mortal E ela dizia É pior do que um cadáver É uma sujeira É um mau cheiro É uma podridão É uma coisa Tão nojenta E asquerosa Que é pior do que O pior cadáver Em decomposição Uma alma Em pecado mortal Pois bem O que nós Não vemos Na fila De um confessionário É ver Estas almas Entrarem Neste estado Abjeto E saírem De lá Refeitas E ressuscitadas Com o odor De Cristo Com a fragrância De quem foi Recriado Refeito Ele veio Ele veio Do alto Dos céus Para lavar Nossas misérias Eis aí Revelada Uma parte Da trindade O filho Não sabíamos Que Deus Tinha um filho Eterno O filho Veio E se fez homem Para amar Deus Como Deus merece Justiça perfeita E para amar o homem Como ele não merece Misericórdia Infinita Mas tendo Feito isto Ele queria mais Jesus Jesus então Ressuscita E sobe Aos céus E de lá Dos céus Deus envia Maravilha Das maravilhas Novidade Das novidades Mistério Dos mistérios Revelação Infinita De amor Deus envia Do céu O Espírito Santo Sobre os nossos Corações Deus É trindade O pai Envia o filho O pai E o filho Enviam o Espírito Santo Novidade De amor Ficamos sabendo Que existe O Espírito Santo E como Nós ficamos Sabendo disso Assim como Nós ficamos Sabendo Que existe O filho Por aquilo Que ele Fez Ao nos Redimir Ao amar Deus Como Deus Merece Ser amado E nos Amar Como nós Não merecemos Ser amados Nós sabemos Que existe O Espírito Santo Por aquilo Que ele Faz Ele Nos une A alma De Cristo O Espírito Santo O Espírito Da unção Unção Ungido Christos A unção É o Cristo O Espírito De unção Aquele amor Infinito De Deus Que estava No coração Na alma De Cristo Se derrama Transborda Em nossos Corações Para que nós Possamos também Amar Deus Como ele quer Ser amado Conhecê-lo Como ele quer Ser conhecido E amá-lo Como ele Quer ser Amado É isso Que o Espírito Santo Faz conosco Ele nos Faz Participar Do conhecimento De Cristo E do amor De Cristo Deus se fez Homem Para que um Homem pudesse Conhecer e Amar a Deus E agora o Espírito Santo vem Para nos Grudar Com a alma De Cristo Para que nós Conheçamos Deus Como Cristo Conhece E amemos Deus Como Cristo Ama O Espírito Santo Que nos Une A Jesus São Paulo Tenta explicar Isso Com a analogia De um corpo Assim como A alma Une Todas as partes Do corpo Você tem Corpo e alma Se você tirar A sua alma O que acontece Com o seu corpo Ele se esfarela Seu corpo Se desfaz Quando você Está doente Quando você É ferido Quando você Sofre um acidente Quem Refez O seu corpo Dessa doença Foi a sua alma Porque se ela Tivesse saído Seu corpo Cairia em Decomposição O Espírito Santo Faz isso Ele Regenera Ele Regenera Os membros Do corpo De Cristo Dilacerados Pelo pecado Dilacerados Por Satanás O Espírito Santo Refaz Recria Veni Creator Espíritos Ele vem Recriar Refazer Os membros Do corpo De Cristo Assim como O meu dedo Meu braço Minhas pernas Está tudo juntinho Aqui porque A minha alma Une tudo Também todos nós Estamos unidos Num só corpo Junto com Cristo Porque eu tenho O Espírito Santo Que nos une a Ele Nós temos que entender Isso gente O que é que O Espírito Santo Faz O Espírito Santo Gruda As nossas almas Com a alma de Cristo Para que nós tenhamos Como diz São Paulo No segundo capítulo De Filipenses Tende em vós Os mesmos sentimentos De Cristo Jesus Ou seja Que nós tenhamos Um transplante De coração E que tenhamos Em nós O coração De Cristo Anima Cristo Sanctificam A alma de Cristo Santificai-me Quer dizer Que o Espírito Santo Nos une a alma de Cristo Para termos Os mesmos Movimentos Da alma de Cristo Vejam meus queridos O mistério Da Santíssima Trindade Que parecia Uma equação Insolúvel Um jogo De palavras Imprescrutável Um mistério Inestricável Quando nós vemos A Trindade Operar Quando nós vemos A Trindade Fazer Nós começamos A entender Que Deus Pai Enviou O Filho Para que nós Por ação Do Espírito Santo Fossemos Gerados Filhos Como o Filho Jesus Para a glória De Deus Pai O Espírito Santo Transforma Nossas almas Para gerar Em nós O Cristo Jesus Como um dia O Espírito Santo Gerou no ventre De Maria O Cristo Deus Que se fez Homem Também O Espírito Santo Analogamente Quer gerar Em nós O Cristo Jesus E nós Vamos vivendo Nesta vida As dores Do parto Desta gestação Mas para isso Você tem que fazer Alguma coisa Meu filho Até aqui Eu fiz a explicação Do mistério Muito bonita Mas agora Para a vida Como a gente diz Né? No nosso dia a dia Quero ver na vida Eu quero ver Na vida Quero ver na vida Quer dizer o que? Eu tenho que ter A docilidade De deixar Deus Pegar o vaso De argila Mal feito Deformado Eu tenho que deixar Deus pegar Esse vaso E jogar no chão E quebrar Para refazê-lo A parte do quebrar É ruim Mas a parte do refazer É boa Meus queridos Vamos deixar De ser cristãos Gabriela Eu nasci assim Eu cresci assim Eu fui sempre assim Gabriela Ah é assim Que eu sou Não Não é assim Que você é É assim Que você era Você tem Que parar Com esse orgulho E se alegrar Das pessoas Dizerem Como você mudou Como você mudou Se alegre Que as pessoas Que conheceram Sei lá Você Trinta Vinte anos Atrás Dez anos Atrás Digam Padre Paulo Mudou Padre Paulo Não é o mesmo Hoje a solenidade Da Santíssima Trindade É a solenidade Na qual eu fui Ordenado Sacerdote Há trinta E dois anos Atrás Eu sou sacerdote Para sempre O que João Paulo II Fez em mim Ao me ordenar Ele fez E colocou Uma marca Eterna Alguma coisa Permanece Mas eu não gostaria De ser aquele menino De trinta E dois anos Atrás Me desculpem Tem gente Que diz Ai Queria ser jovem De novo Eu não queria Ser jovem De novo Ser aquele menino Estúpido Arrogante E bobo Que eu era No dia da minha Ordenação Eu não quero Ser aquilo Deus me livre De voltar A ser aquilo Ainda não sou O que eu quero Ser Mas é pra frente Que eu quero Ser Não é pra trás Não Ainda não sou O santo Que eu deveria Ser Mas aquele moleque Estúpido Inexperiente Metido A besta Vaidoso Arrogante Que eu era Quando eu fui Ordenado E isso Eu não quero Voltar a ser Deus Graças a Deus Em trinta e dois Anos de padre Deus Me passou Na máquina De moer cana Várias vezes Ele passa Uma vez Ai quando você acha Que acabou Ele volta Dobra a cana Outra vez E passa Ai quando você acha Que acabou Ele vai Pega uma terceira vez Torce E passa Uma terceira vez Deus quer a nossa Transformação O mistério Da Santíssima Trindade Em nossas vidas É um mistério De transformação Meus queridos Nós precisamos Nascer de novo Nascer do alto Nós precisamos Nascer do alto Esse é o mistério De nossa filiação Jesus ao revelar A Santíssima Trindade Diz Ide por todo mundo Diz o evangelho De hoje Fazei discípulos Quer dizer o seguinte Você é burro Trate de aprender Saia da ignorância Você é discípulo Fazei discípulos Batizando-os O que é que é batismo O batismo É uma morte Por afogamento Batizar Baptizo Quer dizer Imersão Morre o homem velho Nasce o homem novo No batismo Nós morremos E ressuscitamos Ou seja Ide por todo mundo Matando Os homens velhos E fazendo nascer Os homens novos Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Por ação Da Santíssima Trindade Morte E ressurreição Mistério Pascal Nós precisamos Nós precisamos Morrer É isso que Jesus Quis ensinar Os apóstolos Quando disse Farei de vós Pescadores e homens O que é que o pescador faz? Ele mata o peixe Qual a finalidade De um padre Sucessor dos apóstolos De um bispo Sucessor dos apóstolos É matar vocês Matar o homem velho Fazer nascer O homem novo Esse é o mistério Da trindade Em nós Ensinando-os A observar Tudo que vos ordenei Observar os mandamentos Mas como Que eu vou conseguir isso Jesus Eu não tenho força Eu não consigo Observar os mandamentos Eis que estarei Convosco Todos os dias Ou seja O Cristo glorioso Que está no céu Está conosco Não somente Aqui no Sacrário Mas está conosco No dia a dia Quando nós Somos provados O Espírito Santo Nos une A alma de Cristo Mas para De espernear E deixa Deus matar Esse egoísta Safado Que está dentro De você Muda Mude Decida Dê o passo Para de achar bonito A santidade E começa A viver Começa Observando Os mandamentos Depois Pondo em ordem A sua vida E começando A vida De oração Para receber Os sacramentos A confissão Estado de graça Comunhão Crescer No amor Deus é misericórdia Exatamente Porque quer Que nós Saiamos do egoísmo E amemos Tem gente Que tem uma visão Louca De misericórdia Ah Deus É misericórdia Então ele Deixa a gente No egoísmo Na safadeza No pecado E na desgraça Porque ele é misericórdia Então ele deixa a gente Na lama Na desgraça E diz Eu te amo Meu benzinho Não Isso não é misericórdia A misericórdia De Deus Nos vê Na lama Na desgraça No egoísmo Na safadeza E no pecado E diz Muda Vamos Eu estou contigo Ensinando-os A observar Eu estarei Convosco Todos os dias Essa é a graça De Deus Para nós Então meus queridos Renovemos Nossa fé Na Santíssima Trindade No nome Da bendita Santíssima E salvífica Trindade Na qual nós Somos batizados Batismo O início De nossa morte E de nossa vida Morte para o pecado E vida para Deus Para que um dia Nós Possamos Contemplar No céu Esse mistério Que hoje Para nós É tão difícil Mas Peçamos a Deus A graça Um dia Veremos Face a face A geração Do filho E a inspiração Do Espírito Santo Nós veremos A trindade Nós veremos E nós iremos Participar Desta alegria Desta felicidade Eterna A felicidade Do pai A felicidade Do filho A felicidade Do Espírito Santo Na glória Da Virgem Maria E de todos os santos E os anjos A glória Da qual participam As criaturas A glória Da trindade Amém